Odeio tudo que diz respeito a você Nossa gente, essa música Everything About You dos anos 90 Ela retrata aí uma pessoa revoltada total, né? E quem nunca também ficou um dia assim, né? Sei lá, e falou, I hate everything about, odeio tudo que diz respeito a alguma coisa, a alguém, né? Uma vez na vida eu já tive várias Mas passa logo Bom, então nessa parte aí ele se revolta contra a natureza, né? Ele odeia chuva, rain, ele odeia sunny weather, tempo ensolarado Ele odeia beach, praia, mountains, as montanhas Não gosta nem um pouquinho da cidade, da city, né? E do interior, countryside Tá difícil E aí Nessa segunda parte ele já se revolta contra a família, né? Então é o daddy, a mother, né? A sister E até sexo Até sexo que ele diz que é overrated, né? Que é super valorizado E aí, por último, ele diz, né? I get sick when I'm around Quer dizer, eu fico enjoado, enojado quando eu tô perto E a outra I can't stand to be around Eu não suporto ficar por perto Também são duas formas de você dizer que odeia Então nesse post de hoje você viu várias formas de você dizer que odeia alguém ou alguma coisa, né? Então, I hate I don't like a thing about I get sick when I can't stand Então, foda aquele dia em que eu tô dando nada certo Que isso tá difícil Só que essa música canta bem alto mesmo I'm sure I'm sure it'll make you feel better Thanks to your kids If you buy To faz isso E se me engano All right? That's it, guys Thanks for watching And see you next time